Uma metodologia criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e promovida no Brasil exclusivamente pelo SEBRAE, este é resultado do programa Empretec. O mesmo é focado no desenvolvimento do comportamento empreendedor, que trabalha incentivando a potencializar seus resultados, fortalecer sua rede de contatos e identificar novas oportunidades de negócios. Aqui em Marabá, em uma sala de um hotel da cidade, o treinamento comportamental vem acontecendo através de seminários de mudanças. 22 empreendedores daqui da cidade de Marabá e também de cidades vizinhas, tem gente também de Rondon e de outras cidades, que estão participando dessas dinâmicas, desses jogos empresariais, que é o Empretec. Porque o Empretec é esse conjunto de dinâmicas de desafios, né? Como eu disse, ele é pouco teórico e muito mais na prática. Então essas dinâmicas, elas ocorrem em sala, no local controlado, mas também eles saem daqui todos os dias com desafios para fazer na rua, na sua empresa e por aí vai. Em Marabá, o evento acontece de segunda a sábado. Uma, ele é um divisor de águas para quem se permite a mudança e quem se permite também participar dos desafios, porque sai com grandes aprendizados. Então os números do Empretec, eles são números de excelência. Para você ter uma noção, o Empretec, ele é o produto mais bem avaliado do Sebrae em todos os sentidos. Em inovação, em vendas, em networking, em resultados, em faturamento, em tudo. Ele até hoje é o melhor programa, não só no estado do Pará, mas no Brasil, que o Sebrae tem em execução. Por aqui, o que não falta é a criatividade. Entre os mais diferentes segmentos, esteve a turma que saiu colocando em prática o que aprendeu com cartazes improvisados. O mesmo revela a ideia de quem procura empreender da melhor forma possível. O conceito de negócio, um delivery pet para os animais, para as pessoas que têm animais, e a gente entrega na casa deles, a gente faz esse intercâmbio entre pet shops e os clientes para fazer o delivery para eles. Claro, lembrar que esse negócio é levado muito a sério, né Pedro? Aqui, por exemplo, quando a gente chegou já viu vários cartazes aí, meio que improvisados, mas já tem os cartazes. É verdade, sim. É um negócio que a gente está levando com afinco mesmo, trabalhando aí de verdade, porque como é sábado, o último dia, então a gente está de 8 às 18, das 18 até a meia-noite sem parar. Nós mesmo agora, a gente está entregando até de noite mesmo esses alimentos. Larissa Ribeiro também fez parte do grupo do Pet Delivery. E para a nossa equipe, falou como ver os negócios diante dos ensinamentos adquiridos através do Empretec. Um tipo de delivery desse tipo de serviço, eu ainda fui até relutante em acreditar no projeto. Mas continuei trabalhando mesmo assim. E o Pedro trouxe assim, cara, a gente pode agregar mais ainda, tanto na empresa quanto na questão social. Existe a Fucínio Carentes, que é um projeto que precisa de bastante doação. Eles vivem de doação. E às vezes eles fecham todo mês, basicamente, em prejuízo. Então, era importante também trazer essa visibilidade para essa ONG que faz o trabalho extraordinário aqui em Marabá. Então, a Pet Delivery está trazendo essa visibilidade para Fucínios e a Fucínios ter ajudado a gente a bater nossas metas aqui no Empretec.